Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo no canal da TenorShare. Se você perdeu a senha de números do seu iPhone, e isso pode acontecer caso você reinicie ele e não lembre da sua senha, ou se você ficou muito tempo sem utilizar o seu iPhone, ou até mesmo se você usa o seu Face ID, uma hora você vai ter que digitar sua senha, mas se você não lembrar qual é essa senha, o que você deve fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 métodos de como você desbloquear o seu iPhone pra você poder voltar a mexer nele. E isso sem computador nos primeiros 2 métodos, mas antes de tudo, vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal da TenorShare. Método 1. Desbloqueie seu iPhone pela tela de bloqueio. Se você mudou sua senha há pouco tempo, então você pode tentar digitar sua senha antiga, mas caso você não consiga vai aparecer isso aqui, iPhone Indisponível. E aí o que você tem que fazer é clicar aqui ó, esqueceu o código? Clica aqui. E aqui você pode clicar em cima e digitar o seu código anterior, isso vai resetar o seu código novo. Isso só funciona nas primeiras 72 horas depois que você resetou o seu código. E você colocou um novo código no seu iPhone, clica em cima, digite o código anterior para acessar este dispositivo. Agora eu posso digitar um novo código. E pronto, o código de números do meu iPhone foi resetado com sucesso, e agora eu já posso voltar a usar ele. Mas se você já passou do tempo limite, então digite várias vezes, o código mesmo que seja errado, do mesmo jeito. Vai aparecer aqui iPhone Indisponível. Você pode simplesmente usar a função Apagar iPhone, que é oficial da Apple, para apagar iPhone pela tela de bloqueio. Se o iPhone está rodando iOS 15.2 ou superior, ou iPadOS dessa mesma versão. Se ele está conectado à internet 4G ou Wi-Fi. E você tem que saber o seu Apple ID e sua senha do Apple ID que está dentro do dispositivo. E outra coisa também é que o aplicativo Buscar tem que estar ativado. Você vai clicar aqui embaixo em Esquecer o seu código e clicar para redefinir o iPhone. Ele vai apagar todo o seu iPhone e você vai poder colocar um novo código da tela. Agora aqui nessa parte você tem que digitar a sua senha do Apple ID e já começou a reiniciar o seu iPhone. O iPhone vai demorar um pouquinho aqui até voltar para a tela de Hello e você poder colocar os seus dados novamente. E aí você pode voltar até a tela inicial. O iPhone voltou aqui. Agora é só colocar todos os seus dados. Se aparecer alguma tela de bloqueio do proprietário, então você pode colocar só o seu e-mail e sua senha do Apple ID que vai entrar normalmente. Vai desbloquear. Agora vou resetar aqui a minha senha de números. Aqui você restaura o seu backup, caso você tenha um backup no seu iCloud ou no seu Mac ou PC. Eu sempre aconselho você a ter pelo menos um backup por semana. Apague os antigos e faça um backup por semana. E aqui você tem que digitar o seu e-mail e sua senha novamente. E o iPhone voltou aqui para a tela inicial, tudo funcionando perfeitamente. Mas se você tem um aparelho da Apple como um iPad com o mesmo Apple ID, então você pode aplicar o segundo método no aplicativo buscar. Método 2. Desbloqueie o iPhone com o aplicativo buscar, sem computador e sem saber a senha dele. Com o seu iPad aqui, vá no aplicativo buscar e clique em cima dele. Esse aplicativo aqui, vou clicar em cima dele. Depois você vem aqui em dispositivos e você vai clicar em cima do iPhone bloqueado. No caso é esse aqui. Está bloqueado ali e não apareceu do lado ali para me esquecer a senha, para me redefinir a senha. E agora vou vir aqui embaixo e clicar em apagar este dispositivo. Clica em cima, continuar. Digite o número de telefone caso você queira. No caso eu não vou digitar nada. Vou clicar aqui em apagar. E agora tem que digitar a senha do meu Apple ID. Digitei a senha, o iPhone já vai começar a apagar aqui. E o iPhone começou a apagar aqui, gente. Está reiniciando como você pode ver, sem nem encostar nele. Você pode reiniciar e desbloquear com o iPad desse jeito aqui. Quando ele voltar, é só colocar os seus dados e voltar até a tela inicial. Mas se você não conseguir fazer com nenhum desses dois métodos, então vamos para o melhor método, que é o método com o Tenorshare 4UKey. Método 3. Desbloqueie o iPhone usando o Tenorshare 4UKey. Esse método você não precisa de nenhuma das outras coisas que eu falei nos métodos anteriores, mas precisa de um computador, incluindo se o seu iPhone está conectado à internet ou não, beleza? Isso aqui não tem nenhuma diferença nesse método. E por isso eu considero ele o melhor método de todos. Clique no link que está aqui na descrição, do lado do like. Você deixa o like e clica no link que está aqui embaixo também. E aí você vai direto para o site do Tenorshare 4UKey. Esse é o site do Tenorshare 4UKey. E você pode desbloquear qualquer iPhone ou qualquer iPad nessas condições, gente. Remove a senha de 4 dígitos e 6 dígitos. Com iPhone, iPad ou iPod Touch totalmente compatível com todos os iOS e também todos os iPhones. Também compatível com Windows e com Mac. O site deles é bem explicativo, vai explicando tudo ali como você pode desbloquear o seu iPhone e todas as vantagens do Tenorshare 4UKey. Para baixar é muito fácil, é só clicar aqui que você já consegue fazer o download dele. Essa é a tela inicial do programa e agora você vai conectar o seu iPhone no computador. Caso ele peça para você entrar em modo de recuperação, você digita para cima do volume e para baixo. Depois segura o botão Power direto, ele vai desligar e depois vai entrar em modo Recovery, que é o modo de recuperação. Mas tudo isso, se precisar, ele vai explicar na tela do computador. Clique aqui em começar a desbloquear agora. E ele vai perguntar se você quer remover a senha da tela. E é exatamente o que a gente vai fazer. Clique em cima. Agora ele pede para você entrar em modo Recovery. Então vamos lá, botão para cima, do volume e para baixo e depois segura o botão Power. Apareceu o menu de desligar aqui, mas a gente não pode largar o botão Power. Tem que continuar apertando. Desligou o iPhone, continua apertando, não larga. Vai aparecer a maçã aqui, apareceu a maçã e agora ele vai entrar em modo Recovery. Só esperar um pouquinho e ele já entrou em modo Recovery aqui. O computador reconheceu e agora você passou para a próxima tela. Ele identifica aqui que é um iPhone 15 Pro Max, iOS 17.4. Vai baixar direto na pasta da Tenorshare, que é essa daqui, no seu computador. E aí você vai clicar aqui em Download. Essa parte vai depender da sua internet. Não é do seu computador e sim da sua internet. Já baixou aqui o programa e agora depende do computador. Essa parte sim depende do seu computador. Mantenha o seu iPhone conectado. E agora é só clicar aqui em começar a remover. Essa parte pode demorar um pouquinho, dependendo do seu computador. Eu vou deixar ele aqui removendo a senha da tela e daqui a pouco a gente volta. A senha da tela foi removida com sucesso. Agora é só clicar aqui em Feito. Seu iPhone está aqui na tela de Hello, colocando os dados aqui. Se aparecer a tela do bloqueio de ativação, é só colocar o seu e-mail e sua senha. Seu e-mail e senha do Apple ID. Configurar para mim. Colocar no Face ID. Aqui você coloca um novo código de bloqueio de tela. E nessa parte você restaura o seu iPhone. Sempre tem o backup do iCloud ou no seu PC ou Mac. Aqui de novo você coloca o seu e-mail e sua senha do Apple ID. E o iPhone está iniciando aqui e voltando para a tela inicial. E pronto, o iPhone voltou aqui para a tela inicial, gente. O Tenorshare 4UK funciona muito bem. Desbloqueia todos os iPhones que você tiver aí ou todos os iPads que você possa ter. Qualquer um deles é o que eu quis dizer. Funciona com todos. Link do Tenorshare 4UK aqui na descrição, beleza? Tudo aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal da Tenorshare. E até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.